A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais abordam duas visões diferentes do depoimento sobre o caso do assassinato do casal von Richtofen. Um dos filmes é montado a partir do depoimento de Daniel Cravinhos e o outro de Susanne von Richtofen, namorados à época e ela, a filha do casal morto. Os dois foram acusados e culpados pelo assassinato dos pais de Susanne, junto com o irmão de Daniel, Christian Cravinhos. O caso teve repercussão nacional em 2002 e agora chega para ser contado dessa nova maneira. Os filmes são dirigidos por Maurício Eça e escritos por Ilana Cazói e Rafael Montes, ambos escritores da série da Netflix Bom Dia Verônica. Os filmes foram lançados e estão disponíveis na Prime Video. A primeira coisa que chama a atenção é a audaciosa maneira de montar essa premissa em dois filmes, cada um de uma hora e meia mais ou menos. A ideia de mostrar apenas a visão a partir do depoimento dela e depois a visão a partir do depoimento dele é muito válida. O roteiro entrega uma narrativa circular e não se apega à busca por respostas muito conclusivas e sim à busca por mais questionamentos sobre o que de fato aconteceu. Temos aqui dois estudos de personagens distintos que estavam vivendo a mesma história. Susanne e Daniel protagonizam cada um a sua versão e de um lado temos uma Susanne mais branda e manipulada e do outro um Daniel mais brando e manipulado, mostrando a dificuldade da justiça em entender quem de fato são os culpados e como os fatos realmente aconteceram. A inteligência do texto está em ser mais claro em algumas cenas que acontecem nas duas versões, deixando um pouco evidente que aquela é uma versão mais definitiva dos supostos acontecimentos. Temos a versão de cada um e sequer passeamos pelo caso, pelas evidências, pelas provas, pelos advogados ou pelo processo inteiro. Como um filme de tribunal não funciona e reitera a sugestão de que é apenas sobre esses dois nomes, Daniel e Susanne. Sendo assim, ter um conhecimento prévio do que saiu na mídia ou em livros que falaram sobre o caso enriquece bastante a recepção da obra como um todo. O ponto alto do projeto são as atuações de Carla Diaz e Leonardo Bittencourt. A direção orquestrou muito bem a variação dos personagens. No filme focado em Daniel, Leonardo faz um sujeito mais singelo, boa praça e com trejeitos mais tímidos, enquanto que a Carla constrói uma Susanne paranoica, de olhares estranhos e de passagens que nos fazem questionar sobre sua sanidade mental. No outro filme, Susanne é mais santinha, foi levada ao caos e por isso a sua sanidade se mostra confusa depois que o agora rude e bom na chão Daniel conseguiu colocá-la no mundo das drogas e da obsessão em matar seus pais. A maquiagem, principalmente da Carla Diaz, ajuda a pontuarmos mais ainda essas duas personagens. A palidez de um lado da história vem por conta de um caminho que ela, Susanne von Richthofen, escolheu seguir e do outro lado vem por conta de um caminho que ela quase foi forçada a estar nele. O texto de Rafael Montes e Ilana Cazói é explícito ao falar dos depoimentos, afinal, tudo é uma alegoria ou uma dramatização para ser mais preciso, focando-se no que de fato foi dito pelos dois personagens em seus respectivos depoimentos para a justiça. Ser tão explícito garante ao filme muita crueza com os relatos e também dispensa tudo aquilo que parece supérfluo à visão dos dois protagonistas. Por um lado, isso é muito bom, porque o texto é extremamente direto nas duas visões. Por outro lado, deixa a abordagem um pouco vazia, ao não querer tratar de detalhes da história que porventura os depoentes deixaram de fora. Temos apenas pinceladas sobre alguns personagens da trama, como o pai do Daniel, que em uma das visões parece um sujeito um pouco suspeito demais, ou o irmão de Susanne, que em outra versão parece ter mais participação nos pormenores do acontecimento final. Ao ter a proposta de não decidir a favor de um dos lados, inclusive separando-os totalmente de uma montagem única, faz sentido esses personagens ficarem tão alheios ao plot central. Mesmo assim, vez ou outra se faz necessário um pouco mais de preenchimento da trama, que poderia ser salva ao dar um pouco mais de importância a esses detalhes. É nesse ponto que eu começo a me questionar sobre a divisão desse roteiro em dois filmes. Assistir apenas a um filme é não ter a história como um todo e assistir aos dois, independente da ordem, é enfadonho ao se repetir em determinados pontos, principalmente com relação às cenas iniciais. Apesar de inovador e bem curioso, montar os filmes quase que iguais mudando apenas o ponto de vista me leva a pensar que teria sido bem mais rico fazer isso dentro de um projeto só, alternando as versões entre duas linhas narrativas de uma mesma trama. Misturar tudo, fazer uma salada confusa, que hora entregue um lado e hora entregue outro lado, não deixando a gente saber que lado é aquele, daria a mesma sensação de intranquilidade para o que a gente estava assistindo, sensação muito necessária para gerar os tais sentimentos múltiplos que o projeto tem o objetivo de gerar ao quebrar as outras narrativas. Me é muito difícil aceitar a proposta dos filmes separados, o que me causa certa confusão mental ao estruturar uma opinião. Em resumo, dentro do que ele quis ser, ele é muito preciso. Um caso tão difícil realmente requer distância de afirmações muito pétreas e a ideia do filme é mais passar a sensação de indecisão do que qualquer outra coisa. Nisso ele é certeiro, porém, separar demais mais atrapalhou do que ajudou, deixando a trama um pouco cansativa pelas repetições e usando pouco as possibilidades que essa divisão gera. São dois filmes parecidos demais para estarem tão separados assim. E se a ideia foi realmente mostrar as particularidades diferentes, era só mostrar duas linhas narrativas dentro da mesma história. Por mais que isso pareça simples, acaba que não é porque o caso é complicado o suficiente. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais não se propõem a elucidar o acontecimento como um todo, mas buscam responder quem é Daniel, visto pelo próprio Daniel, e quem é Suzane von Richtofen, vista pela própria Suzane. O objetivo dessa narrativa circular e ao mesmo tempo bipartida é fazer com que ora compremos um lado, ora compremos outro lado, dando ao espectador a mesma dificuldade que a justiça teve, ou pelo menos que talvez tenha tido, com esse caso. Entender essa proposta vai fazer o filme ser recebido de maneira mais correta. Não entender ou não aceitar a divisão, como eu no caso, faz com que esses sentimentos controversos para com a escolha narrativa tragam uma certa intranquilidade para com o todo que foi entregue, ou seja, para com o resultado final. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito, peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de seja membro. Lá tem dois planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!